oi gente hoje eu vim trazer aqui uma bombizinha de dia dos namorados e eu estou aqui gente com sap turni collector tudo dela e assassins que é o fi fiddlestick e eu né gente com meus enormes peixe fingindo costume né gente ai Jesus Christ ai mas eu cortei muito bíblica hoje down né literalmente amo essas compras onde eles colocam um gay uma sapatona e o Hakan nossa filha cabeçuda o namorado dela o timbre nossa pode avisar que vai ter casamento e vai ficar perfeito tem um iaço do outro lado se eu perdesse daqui esse vídeo nunca vai sair isso gente me deixaram no vácuo que horror vamos marida a gente que gracinha esse coração de na asa dela tentando me convencer que a skin é boa licença ai eu já cortei uma coisa tão bíblica a vontade de criar uma arca e colocar eu e ele lá dentro ai gente meu sonho é conseguir acompanhar a Hakan porque eu sou uma zaya tão lento mas agora você vai morrer ai que cor é essa gata do capeta gente eu tô jogando faz dois anos eu não quero ver a gata empoderada eu tô aqui jurando que o menino tava sozinho eu fazendo várias pressões fazendo o menino ir pro psicólogo pra eu ter que ir no lugar dele nossa mas eu me encontro com ódio e depressões pós-parto e minha filha já tem sete anos ai minha filha mais rápido chegou o padre eu não quero casar eu tô indo pra base que eu tô numa situação assim ai vou fazer uma de nada a ver que eu tô com vontade vai saber o problema de uma build e não eu te amarecer que mundo é esse o que aconteceu eu e minha busca por jesus cristo eu vou falar e o bi rolada 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 na minha casa não fala comigo não que eu já não tô feliz não tô boa hoje e gente olha lá olha eu vou ser uma vagabunda dá para abortar com oito anos a criança finalmente a gente vai realmente para base juntas olha a gente que amorzinho você recal e aí nossa ninguém nunca me chamou de incendiário antes é aqui seu filho da puta eu tô indo embora ai meu deus e azors é você que eu quero gente quem pula cinco pessoas pelo amor de deus aquela coisa minúscula levou minha torre aquela coisa promiscua isso é promiscuidade não gente pelo amor de deus eu sou uma mãe de família para você largar de seu cara tá na sua cara vai ficar aqui parada para te humilhar eu vagabundo safado vai ser as vai irmã aqui nesse gente não ser uma operação é sempre muito muito bem-vinda eu quero triples ai gata do café gente a minha filha é uma bandida ela veio só para roubar e foi para me salvar bom aqui vemos um gay em seu habitat natural ai a gente acha que ela está espindo vários uma gracinha tá só para marcar presença né para não dizer se não nossa mas a minha filha é uma cadela gente o meu quadro não posso abortar com 25 anos resta o orfanato é isso gente deixei a igreja agora eu sou bandida de mãe de família a rainha do tráfico entenda o caso de cocó perigosa ai não aguento mais ofender minorias mas meu time é nervoso em levou todos os objetivos sem exceções daqui vai dar dano permanente nesse time viu nunca mais ele vai jogar o adrift também é jogar de timo né gente tem mais é que se lascar mas é muito gejones bom gente eu vou fazer o que eu faço de melhor enquanto eu não faço nada roubo bufi para não fazer nada que eu não sei como desistir como se isso fosse simpática nossa vânia como você tá diferente nossa que cheiro é esse tá vendo a evolução de personagem eu era uma mãe de família evangélica agora eu sou uma traficante sapatona 13 minutos de vídeo tá ótimo já acho que a gente já pode ver o gg tô sentindo aqui nas minhas cartas que além de tudo agora eu virei taróloga também aí o merson tarde demais e o merson já acabou sua partida mas imagina você amassado os cinco bonecos que usa rosa e corações e terminar esse vídeo aqui com uma evolução de personagem no zero um beijo viu no coração de tudo bom gente então é isso espero que vocês tenham gostado deixe lá que se inscreve e é isso um beijo do menino zailas e o aborto infantil